Fala galera, beleza? Pedro Riga me trazendo mais um salve pra vocês Hoje, mano, eu vim trazer mais um vídeo Como a gente, muita gente Me pediu a plotagem da Fórmula Drift Vim trazer aqui pra vocês Muito top, sem enrolação, mano Se você for novo, já deixa o like, se inscreve no canal Se não for inscrito, beleza? Vamos bater 1k lá no Instagram Já pensou 1k no Instagram Muito obrigado pelos 4200 inscritos, beleza? Então, sem enrolação Já vamos mostrar, eu tô aqui com o meu Meu E14 Meu Deus, cara, buguei esse 14 aqui Muito bonito Vamos aqui em garagem Eu vou tá pegando aqui o carro que Eu vou tá dando pra vocês Então, mano, o carro é esse aqui, ó É o carro do... eu não lembro o nome O nome dele vai tá aí na cela Yodo É uma plotagem que tem na Fórmula Drift Eu vou tá deixando um vídeo aí agora Mano, vocês viram? Ela é muito linda pessoalmente, cara É... eu espero que vocês gostem aí E eu vou já tá ensinando aí Lembrando que os créditos da plotagem Vão para o Luiz Luiz daí da minha equipe Eu vou já tá ensinando vocês como vai fazer pra tá pegando essa plotagem, beleza? Que tem um segredo Se você não seguir esse segredo Você não pega a plotagem, beleza? Então aqui, mano Ela tem 410 livres Lias Acho que é assim Ela é muito linda Você vai ter todos os acessos aí no... Na logo da D-Max Tudo isso aqui, ó Logo da D-Max aqui, ó Muito top, cara É tipo uma plotagem atualizada Do piloto aí Que eu não sei o nome Mano, sério Simplesmente eu esqueci o nome Você vai ter acesso aos vidros também E o body kit que eu tô usando aqui, ó Ele tem 124 Pode tá usando essa plotagem até pra competição também, né, mano? O Luiz ia usar na... Na FDJ Pensou que ia acontecer os bagulhos lá e cancelaram tudo E também, mano Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Os body kits que eu tô usando aqui, né? O body kit que eu tô usando aqui Dá 2F O para-choque dá 2F É... O Fender dá 2F da frente também Deixa eu ver a saia 2F Tá com kit 2F, praticamente 2F Para-choque Bora ver o para-choque de trás Se for 2F Não é 2F Mas é ultramar É esse aqui, ó Pera aí Eu não mostrei direito E... É esse aqui, ó Esse aqui, ó Que vocês tão vendo E o spoiler aqui Ele é do RX-7, tá ligado? É script Então é esse aqui Pode tá usando esse aqui, ó Deixa eu ver aqui Esse aqui, ó Esse aqui é o que o Luiz usou lá no... Ou esse aqui, ó Também, cadê? Deixa eu ver aqui Ou esse aqui também, ó Que combina demais também com o carro Mas por enquanto eu vou tá usando o RX-7 Praticamente é só se eu vim aqui, ó Procurar 2F Esse body-kit Aí você acrescenta aí Os bagulhozinhos aqui E aqui em cima, ó Beleza? Também, agora Vamos dar aquele rolezinho Como ele é um carro da FD Japan Ele tem que andar, né? Tá ligado, né? Tem que andar em Ibsul Que é a EBM Circuit Aqui no... No FR Legend Dá aquele rolezinho Bora ver se a gente consegue raspar no muro, velho Beleza, acelerou Soltou no freio de mão Raspou no muro O carro tá empinando Ó o carro empinando Tá muito top Acho que eu tô com o pneu estoque Ou griva Não sei Ó a raspada Mandar mais uma voltinha E aí eu vou tá ensinando a vocês Como tá fazendo o download dessa plot, velho E depois que eu tá ensinando Eu vou tá falando um pouco Do que aconteceu na Drift Master, velho É... Também eu não vou... Não vou gravar um vídeo Porque eu acho que não vai render um vídeo Do que aconteceu na Drift Master Foi muito corrida essa etapa, velho Então, tipo... Eu acho que não rende um vídeo, não Tá ligado? Tanto porque o Bruno... Eu vou já explicar tudo pra vocês Mas esse upload é bem top, mano Espero que vocês gostem E agora eu vou tá ensinando a vocês Como tá pegando essa plotagem, beleza? Beleza? Então eu vou entrar ali no Instagram do Luiz E já volto com vocês Pra você tá pegando essa linda plotagem, velho Você vai ter que tá vindo aqui no Instagram do Luiz E na foto onde ele postou sobre esse carro Então aproveita, ela já segue o cara Bora bater 500 seguidores lá no Instagram dele, beleza? Beleza? Você vem aqui na foto que ele postou sobre o carro aqui, ó Olha o carro aí Você vem aqui na descrição da foto Você vem aqui embaixo Tá? O que vocês estão vendo aqui, ó Escrito Senna Essa é a Senna, beleza? Que é pra entrar no link Agora eu vou tá entrando no link Que é pra vocês entrarem pra colocar essa Senna, beleza? Antes de você acessar no primeiro link da descrição Você vem pra esse site Lembrando que a Senna vai tá lá no Instagram do Luiz Aí você vem e coloca a Senna aqui, beleza? Vou tá borrando esse trecho aqui Aqui, ó Beleza, mano Basicamente você coloca a Senna Clique em enviar Vai tá carregando Vou esperar carregar A internet aqui não carrega Essa molesta Espera carregar aqui, beleza? E eu, quando carregar, eu volto com 6 Manos, assim que você Colocar a Senna Ele vai ser redirecionado pra esse site Depois Você vai ser redirecionado pra cá E aqui vai tá todos os links das plotagens Talvez eu borre essa parte pra não vazar Pra você fazer o que eu tô pedindo Beleza? Então tá aqui S14, Fórmula Drift Beleza, mano? Então é isso aí Agora eu vou voltar lá pro jogo E tá explicando algumas coisas pra vocês Beleza? Então, mano, eu voltei aqui com vocês Agora eu vou tá explicando Sobre a Drift Master, velho A Drift Master Aconteceu um... Tipo assim, eu perdi no top 32 Pro VH Pra quem sabe ele é um membro lá da X Se eu não me engano Eu perdi no top 32 pra ele Por conta que bateu o nervosismo Mano, minha lead Ela foi linda, velho Foi muito linda E na Chase Eu cortei muito ali Se você quiser tá vendo minha volta É só ir lá no canal da Drift Master Beleza? Que tá lá Drift Master e FR Então, tipo Bateu o nervoso do nada E eu perdi, cara Eu acho Eu acho Não tenho certeza Por que que eu bati? Eu acho que eu tinha as chances de ganhar Mas, né Acontece, né, mano E o Bruno, velho Ele ficou sem internet a tarde inteira, mano Então, tipo Ele acabou perdendo essa etapa Mas na próxima Nós estamos de novo, meu parceiro Vamos ver aí na próxima etapa Como vai tá o nosso desempenho aí na Drift Master Espero que seja bom Mas vamos ver aí, né, mano Então, essa etapa não deu pra nós Eu acho que eu andei até bem Eu, tipo Eu não treinei muito Pra falar a verdade Eu treinei muito em cima da hora Mesmo o campeonato sendo adiado Eu não treinei muito Treinei muito em cima da hora Beleza? Então, mano Basicamente é esse aí Que eu queria trazer pra vocês Lembrando que pra pegar a senha Vai ter que ir lá naquela foto Que eu acabei de mostrar pra vocês Que é lá no Instagram do Luiz Beleza? Então é só colar lá no Instagram dele Você pega as plots e tudinho E também não tem só essa plot lá no Instagram dele Ele sempre tá liberando algumas plots lá Tem a plot do Bruno Barr e tal Então é muito top, velho Segue lá o cara que ele sempre tem novidade Tem alguns patrocínios lá Tipo, de adesivo da vida real e tal Ele posta conteúdo da Orine É o dono da equipe que eu tô hoje É ele Então, mano É isso aí Segue no meu Instagram também Que vai estar no link da descrição Comenta ideias de vídeos aí no comentário Que eu posso estar trazendo pra vocês Que me ajuda demais, velho E também eu tô pensando em trazer Kaxi Então, tipo, pra mim gravar em carro sem fone É muito ruim, velho Então, tipo, eu vou esperar eu ganhar um fone Pra poder eu estar gravando pra vocês A entrevista com a X Eu até expliquei lá pro... Meu Deus, eu falei errado Sei lá como é que faz a equipe lá que eu entrevistar Tipo, vou esperar eu ganhar um fone Aí eu vou começar a entrevista de novo Eu até gravei o primeiro vídeo da entrevista Quando eu tava com um fone Só que, tipo, o áudio lá do carinha que eu gravei Ficou muito bugado Então, a gente resolveu que ia regravar No outro dia meu fone acabou quebrando Então, nhe Vamos esperar eu ganhar um fone de novo Aí quem sabe Quem sabe não Eu vou ter que gravar no... Quebrou o cara aqui Eu vou ter que gravar praticamente, beleza? Então, talvez demore Talvez seja logo Não sei, mano Então, é isso aí Siga o Luiz lá no Instagram dele Ajuda demais Siga no meu Instagram também E é isso aí Espero que vocês gostem Essa plotagem você pode até estar usando pra campeonato Tá ligado? Tipo Muito louco Então, mano Esse aí foi o vídeo Se você gostou deixa o like Se inscreve no canal Se não fez o que tu Falou É nóis E FUG Tchau 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 Tchau, tchau.